E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4 E o pessoal tava pedindo pra mim ontem na live e aí nos comentários pra trazer a tonagem do meu Koenigsegg Jesco Que chega a 500 km por hora, eu tentei mil vezes, a máxima que eu consegui chegar com esse carro aqui foi 498 O pessoal disse que ele chega a 500 e pediu pra me trazer a configuração de tonagem aqui pra você Se você conseguir chegar a 500 km por hora com essa tonagem aqui também, deixe aí nos comentários porque eu sou péssimo nessas corridas de alta velocidade Eu fico muito nervoso porque eu fico olhando os números ali e não consigo me concentrar mesmo em bater a média de velocidade Então eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro e a configuração de tonagem também que é o mais importante pra você fazer a sua e compartilhar Como esse aqui é o primeiro vídeo de velocidade máxima que eu trago pra você aqui, eu preciso do seu feedback pra me saber se eu devo trazer mais vídeos como esse, tá? Então é importante o seu like, manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de configuração de tonagem, como ganhar muito dinheiro Tem tudo aqui no canal Então já vamos entrar aqui em aprimoramentos e tonagens Aprimoramento e personalizado Vamos começar aqui pela conversão Ele está com tração nas quatro rodas, tá? É importante pra quem vai usar pra fazer corridas, principalmente jogar sem controle de tração Controle de estabilidade, mano, não usa aqui no Horizon, tá? É só pra frear o seu carro Pneus e aros Composto de pneus Aqui eu estou utilizando o original, que já é de corrida Largura de pneu dianteira e traseira, o pessoal que faz esses esquemas de velocidade máxima, geralmente não coloca Principalmente esse carro aqui, tá? Estilo de aro Eu peguei esse modelo aqui, eu acho que os gringos colocam mais pra representar que esse carro aqui não vai ter pressão aerodinâmica, né? Mas eu acho que esse efeito aqui não rola não Depois você pode testar com outro modelo de roda, desde que ela tenha o mesmo peso, tá? Se tiver vermelhinho igual tá esse aqui, é porque a roda não é a certa Tem que ser a roda mais leve do jogo Nessa primeira parte aqui fica a roda mais leve Tamanho do aro dianteiro original Largura da pista dianteira no máximo Largura da pista traseira no máximo também Conjunto de transmissão Embreagem, coloquei Transmissão, coloquei Linha de transmissão também Diferencial também é bom colocar Plataforma e controle Molas Tem que colocar de rali, né? Pra gente dar aquela bugada pra ele sair umas faíscas na parte traseira Redução de peso, redução de peso de corrida Aqui no motor a gente só tem a opção do biturbo, né? E ele tá no máximo ali Você tá vendo ali que bem no finalzinho O torque, você tá vendo ali que o torque é a linha azul, tá? E a potência é a linha laranja Pra que que serve o torque? O torque ele serve pra ajudar a potência a chegar ao máximo dela É o torque que puxa a potência, tá? É que nem você anda de bicicleta, suas pernas é o torque, tá? Se suas pernas não tem força pra rodar lá a bicicleta, lá o pedal Pra ela correr mais rápido Ela não vai chegar à velocidade máxima Eu acho que você entendeu, né? Olha só, você tá vendo lá no final que o torque cai e a potência cai Isso é o probleminha que ele tem lá no finalzinho É por isso que é difícil ele passar dos 500 Porque quando ele chega no pico máximo Ele não tem mais força Só se você fizer uma baixada, né? Você fizer essa configuração aqui e testar ela numa baixada Naquele superset lá Aí provavelmente sim Porque na baixada, né? Qualquer santa ajuda Então é isso Terminamos a parte aqui de peças do carro Lembrando que eu já ensinei no canal Como copiar as peças sem eu precisar mostrar pra você, tá? Vou deixar uma lista de dicas na descrição do vídeo E fixado nos comentários Clica nela pra você dar uma olhada na lista aí de dicas Que você não acompanhou no canal E confira pra você melhorar aí no jogo Se você não é inscrito, se inscreva Pra você aproveitar todas as dicas aí, tá? Configuração de tunagem aqui, né? A gente sabe que se eu deixar aqui no 1.0 O carro vai ter mais aderência Ele vai estar mais grudado E isso influencia na velocidade Se eu coloquei aqui no máximo É porque ele vai ter mais velocidade Vai ficar um pouquinho mais arisco, tá? Mas ele vai atingir a velocidade máxima um pouquinho mais rápido Aqui na escala de marcha, né? Eu acho que é um dos itens mais importantes, né? Eu deixei nessa configuração aqui Tá bem parecida com o padrão que o pessoal tá fazendo na gringa Pra esse carro atingir a velocidade máxima Aqui na parte do alinhamento Eu vi que os gringos estavam deixando a cambagem muito negativa Eu deixo entre 1.0 ou até mesmo 0, né? Porque isso vai deixar a superfície da roda toda aderente ao solo Se eu deixar a cambagem negativa pra um carro Pra ele andar em linha reta Não faz sentido, né? Eu vi que o pessoal tava deixando 2.5 de cambagem negativa Eu não, sinceramente, eu não entendi Aqui na parte da convergência padrão Caster também padrão A estabilizadora eu deixei nessa configuração aqui Um pouco diferente das que os gringos utilizam, tá? Molas, deixei nessa configuração aqui A altura do carro pra dar aquela bugada, né? A dianteira alta, a traseira baixa Parte de amortecimento bem flexível A rigidez tá no máximo, né? Aqui na dianteira E na traseira no mínimo A aerodinâmica no zero, né? Obviamente a gente não quer pressionar a aerodinâmica Pra esse carro atingir a velocidade máxima O freio eu nem configurei Porque o freio não vai influenciar em nada Porque a gente precisa de velocidade A gente não quer frear o carro, né? Aqui no diferencial eu deixei quase que padrão, né? Aqui na dianteira, 55 Como a gente não vai precisar fazer curvas com esse carro Eu deixei principalmente a desaceleração em 100% Porque a gente não vai precisar de desaceleração E a aceleração eu deixei em 94% Isso influenciou um pouquinho na telemetria ali Equilíbrio, eu vi que esse carro aqui Não tem necessidade de deixar em 100%, tá? Terminou de fazer sua configuração de tonagem Tá vindo ali no cantinho do lado da letra B ali de voltar Gerenciador de configuração Aperta aquilo lá Você vai clicar em salvar sua configuração Depois que você salva sua configuração Vai aparecer a opção de compartilhar Eu recomendo que você coloque algum nome, tá? Não compartilha com aquele nome Forza, não Coloca se é de 500km por hora Coloca se é de corrida Geralmente a gente coloca em inglês Porque a maioria do pessoal hoje que baixa tonagem São os gringos, tá? Então você coloca grip se for pra aderência Speed se for pra velocidade Entendeu? Essas coisas Terminamos a parte de configuração de tonagem Agora eu vou trazer pra você o teste de velocidade máxima desse carro Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva pra você conferir todas as dicas aqui do canal Se você chegou a 500km por hora com essa tonagem Deixe aí nos comentários Porque eu sou muito manco pra fazer esses testes de velocidade máxima Eu tô começando agora, tá? Mas essa tonagem aqui chega fácil nos 500km Olha só, pra gente testar a velocidade máxima dele Eu criei um evento bem aqui Vou te mostrar a localização Se caso você queira participar desse evento que eu fiz aqui O pessoal fica correndo aqui toda hora Olha só, aqui nesse evento que fica perto daquele retão Eu criei um evento personalizado aqui É bem fácil, né? Criar uma rota, né? É bem aqui nesses eventos personalizados Aí eu fiz esse aqui, ó O nome dele é Disco É só pra mim pegar o retão sem ter muito trânsito, né? Só vai ter os adversários mesmo É bem easy fazer isso aqui É bem intuitivo Beleza, vamos lá Esse evento aqui é meio maluco, tá? Eu não começo daqui Eu dou uma volta, né? Volto lá atrás O pessoal falou pra mim, né? Que tem que voltar lá atrás pra eu pegar um embalo Mas eu acho que não adianta muita coisa não, viu? Eu tô vendo aí todo mundo que falou pra mim que conseguiu bater a velocidade A maioria do PC, né? Conseguiu bater os 500 km por hora Acho que é porque o FPS deixa o carro mais estável, né? Esses carros aqui quando chegam numa velocidade muito alta Os 30 FPS passam mal Olha só, tá vendo que eu miro bem na linha do checkpoint, ó? Eu miro bem na linha do checkpoint pra mim conseguir pular ali e já sair de boa Isso aqui é fácil Só mirar na linha, tá? Agora a curva aqui, ó Você tem que treinar aqui pra você jogar o analógico no ponto certo Pra você entrar bem no cantinho aqui, tá vendo? Entrou Segue reto Agora é a parte que eu fico olhando O velocímetro e dando o toquezinho no analógico, né? Aí o carro não consegue manter Mas ele chegou até 497 497 Todo mundo chega a 500 com essa tunagem aqui, menos eu Se você chegou a 500, deixa aí no comentário, tá? Deixa o like e manda o salve Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!